dificilmente a gente vê um casal onde os dois são absolutamente organizados ou os dois são absolutamente bagunceiros normalmente sabe aquela frase assim, os opostos se atraem então, isso acontece demais principalmente na organização onde a gente vê ali que vai eu vou chutar aqui, não é uma pesquisa de Harvard, né eu vou chutar, geralmente a mulher é mais organizada e sofre muito com a questão do marido ser mais bagunceiro mas também temos muitos casos, muitos relatos, eu tenho vários clientes em que eu já pude ajudar de perto, em que o oposto acontecia, né o cara era muito organizado e a esposa era totalmente bagunceira, e aí começam os conflitos, né, porque enquanto tá namorando, tá de boa né, enquanto tá namorando eu lembro, quando a gente tava namorando tava tudo de boa tava tudo de boa, aí a gente casou aí a gente teve que se entender dentro de uma casa que a gente nem exatamente a gente nunca tinha morado juntos eu acho que tudo o reorganismo começou aí ele começou com você incomodadíssima comigo porque díssima, díssima porque eu vinha com um monte de vícios lá da minha casa quando era mais novo que é normal normal, né cada um vem de uma família com uma criação diferente e etc e basicamente eu não queria não queria fazer nada eu não queria fazer eu jurava eu jurava que eu ia casar e que eu ia continuar não fazendo nada igual eu não fazia a casa da minha mãe só que assim, né a gente casou e tipo aí a gente não tinha empregada não tinha faxineiro não tinha nada e tipo vai admite vai você esperava que eu fizesse isso tudo eu esperava muito que a Priscila fizesse isso tudo até que ela teve uma conversa comigo e falou e explicou assim deixa eu explicar aqui eu não vou fazer isso tudo deixa eu te explicar uma coisinha né então trabalho, faço faculdade né então tem algumas coisas assim que não estão alinhadas e eu acho que assim talvez a gente tenha até demorado a ter essa conversa a gente teve várias brigas antes eu lembro né graças a Deus deu tudo certo né à toa que a gente está aqui 14 anos de casado boa ah em novembro 14 anos de casado e mas é geralmente isso eu posso dizer por experiência própria e por ver muitos casais estar dentro de muitas casas que geralmente o maior problema dos casais não é nem a organização é um ponto antes é um passo antes é essa falta de comunicação boa é essa falta de comunicação talvez se naquela hora ali onde sei lá se está namorando né já houvesse um treino sabe tipo assim pô você é organizado pô eu sou pô então como é que a gente vai fazer isso quando a gente casar vamos fazer um teste sabe não sei né se houvessem igual esses testes de personalidade olha só a pergunta eu não sei se é você é organizado acho que a pergunta é a organização é uma coisa importante pra você é boa e no fundo e no fundo porque várias pessoas elas não são nem organizadas elas são elas são assim inclinadas pra organização elas sim isso é um assunto que interessa pra elas e outras são ficam se sentem confortáveis também quando tá bagunçado que era o meu caso outras são completamente o avesso sim sim eu lembro que eu lembro que você você tocou num ponto é eu eu em algum momento a gente vai chegar nesse ponto em que a gente eu cheguei na conclusão que é não valia a pena não valia a pena é o viver ou me relacionar com qualquer ambiente que não estivesse organizado eu eu cheguei nessa conclusão a Priscila ela participou muito disso ela foi ela me mostrou é como ela começou a me mostrar o quanto o ambiente influenciava no que acontecia na nossa vida ela mostrou que é o um ambiente um ambiente ele ele ganha jogo entendeu ele influencia muito o jogo ele influencia é tua performance na faculdade no na escola o ambiente influencia teu relacionamento com a tua mulher o ambiente influencia teu relacionamento de pai mãe e filho o ambiente influencia é cara se tu vai evoluir ou não no teu trabalho total profissionalmente é o ambiente influencia muito eu essa ficha caiu pra mim entendeu observação importante né nessa época eu ainda não era personal organizer não eu só fui ser personal organizer quer dizer anos depois que a gente casou uns seis anos depois talvez sim né e e mas sempre fui uma pessoa relativamente organizada tinha um pensamento organizado uma coisa que eu acho legal falar é que assim né muitas pessoas devem estar pensando se identificando com isso né do tipo ah beleza me identifico com isso aí cara ou eu sou a pessoa organizada do casal e o e o meu marido não é vice-versa né como é que a gente faz e assim primeiro de tudo né entenda que na maioria das vezes quem é desorganizado tá normalmente a pessoa não é desorganizada em tudo o Hugo ele por exemplo era desorganizado ou desordenado em casa ou não tinha muita vontade de fazer as coisas em casa mas ele sempre foi extremamente organizado no trabalho não é verdade sim e eu lembro que eu olhava para as coisas dele e eu não entendia no início eu não entendia eu falava como você consegue ser extremamente organizado com seus arquivos do computador com tudo que você tem com tudo com o seu trabalho milimetricamente organizado em todo o resto não eu tenho uma resposta para isso sim ó é porque de alguma forma quando eu era adolescente eu lembro que antes de estudar eu limpava minha mesa esse era um trabalho meu e eu não sei quem me ensinou isso acho que foi Deus que intuiu lá para mim cara eu sempre organizava limpava minha própria mesa eu tinha um um poliflor como é que é aquele negócio passando na mesa lustra móveis lustra móveis eu tinha um lustra móveis que ficava já no meu quarto e ali na minha mesa do computador e tal sim e então eu tinha eu era óbvio para mim que para eu trabalhar melhor tinha que estar tudo organizado na empresa eu sou esse cara que eu falo assim organização ganha jogo a gente não consegue crescer se não está organizado organização se a gente a gente se a gente não se organiza a gente não cresce a empresa o faturamento sim então é eu já eu já sabia que para eu produzir melhor eu tinha que manter o meu computador meus arquivos organizados eu só não tinha essa clareza talvez porque eu ainda estava aprendendo isso tendo essas noções do que é viver com outras pessoas que a gente tipo imagina vinte e poucos anos vivendo com os pais a gente acaba sendo um bicho que fica dentro do quarto assim pelo menos era assim eu ia para dentro do quarto e tal e meio que desacostumada a viver em família ali e nunca e nunca teve uma orientação digamos assim na sua casa sua casa estava ali tipo tudo funcionava e tal e era tipo aquelas casas onde né a criança ou o adolescente acha até que tem uma fada né a fada que faz a roupa aparecer limpa e passada dentro do armário e tal né é que não onde a criança o adolescente e tudo mais não participam das tarefas né você foi criada assim e eu também né e eu também tá é só porque eu já tinha uma noção e uma lógica maior de organização na minha cabeça e eu acho que para as mulheres a lógica da organização esse desejo por organização acaba se voltando muito mais para a parte prática do ambiente caseiro sabe da nossa casa do nosso ambiente que a gente gosta de estar a casa e tudo mais não sei não sei se é a forma que a gente é criado não sei se não sei o que que é e os homens muitas vezes quando eles são organizados geralmente é em algo que eles veem que pode fazer eles crescerem tipo no trabalho sim né o Hugo até hoje ele é o cara que assim eu sou especialista de organização da empresa beleza sou tá mas ele é o cara que chega lá faz reunião toda semana e assim dá feedback para a galera tipo assim olha só tem gente que está botando arquivo com o nome errado dentro da pasta que não está certa entendeu tem um código tem uma conduta tem uma lógica para colocar as paradas organizadas os vídeos porque senão a gente se perde aí ele tem que dar uma aula de organização toda semana para a galera mas não é uma coisa não é uma coisa que é só para me agradar ou para agradar o meu acesso de controle é que assim eu vou rodar uma campanha sim o campanha do projeto vida de personal organizer aí a gente e aí só que a gente já fez isso ao longo de 2021 e tal várias vezes diversas vezes se eu quiser achar alguma coisa relacionada à campanha de março de 2021 é só eu pesquisar é vpo underline 2021 07 que eu sei que eu rodei uma campanha em 2021 07 eu acho os arquivos agora se a galera não respeitar isso tem uma categoria certinha ali para respeitar e tal cara cadê o arquivo com os e-mails que a gente mandou nessa campanha cadê os posts os vídeos de tráfego que a gente usou na captação de leads cadê cara então se a gente se organiza minimamente a gente encontra o que a gente precisa a gente reaproveita a coisa a gente não perde porque imagina você fala muito sobre desperdício na organização né e aí você fala pô eu compro eu compro pilhas sobressalente para minha casa só que aí se eu não botar no lugar que eu sei onde está e acabar a pilha do meu controle remoto da treva da sala eu vou buscar eu vou buscar a pilha só que não sabendo onde essa pilha está eu vou comprar outra eu talvez tenha que comprar outra porque ela está perdida dentro de casa e aí isso é desperdício e é o desperdício no trabalho também porque se eu não boto os nomes o código da campanha no arquivo se eu quiser achar qualquer coisa fica complicado depois mesmo até que eu tenha os arquivos todos dentro de uma pasta então sim que aí vira a gaveta da bagunça exato o sistema os sistemas são iguais para você organizar uma casa um arquivo de computador uma empresa sabe a gente vai seguir sempre a mesma linha né mas o que eu quis dizer é que na verdade eu acho que nós mulheres em geral temos uma tendência a gostar mais dessa parte de organização física da casa e tudo mais entendeu e os homens acabam querendo se interessam mais por uma organização ou de papéis ou de documentos algo que ele vê que vai fazer ele crescer sabe material de estudo da empresa do teu computador é de estudo é de estudo também né do teu computador